Em adoração Eu me rendo a ti Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim És manancial Fonte inesgotável Traz vida ao coração Como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Dignas de louvor Majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Eu me rendo a ti Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim És manancial Fonte inesgotável Traz vida ao coração Como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Dignas de louvor Dignas de louvor Quero te louvor Quero te louvor Dignas de 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 louvor